A Caixa Econômica Federal anunciou hoje alternativas para a regularização de dívidas do crédito imobiliário. Hoje, a Caixa tem mais de 5 milhões e 200 mil contratos de crédito. Aproximadamente 11% deles estão com algum tipo de atraso. Para que essas pessoas consigam regularizar a situação, o banco passa a oferecer opções de renegociação. O cliente pode dar uma entrada à vista e incorporar as parcelas atrasadas nas prestações a vencer. Pode usar o FGTS para reduzir o valor da prestação e pode também alterar a data de vencimento da prestação. Basicamente é ajudar a população brasileira a manter o seu bem financeiro mais valioso e permitir uma recomposição da renda na família. Cerca de 600 famílias serão beneficiadas. A Caixa estima que deve recuperar entre 500 mil e 1 bilhão neste ano com as negociações. Esses atrasos geram uma série de despesas diferentes. Muitas vezes você vai ter despesas jurídicas, você tem despesas quando você começa o processo de retomada. A Caixa também anunciou a equiparação das taxas de juros do sistema financeiro de habitação, em que a pessoa pode financiar imóveis de até 1 milhão e meio de reais e pode usar o FGTS. E do sistema financeiro imobiliário, para imóveis acima de 1 milhão e meio. As novas taxas passam a valer a partir de 10 de junho. Qual é o nosso intento aqui? É incentivar o crédito imobiliário como um todo. Seja de menor renda, seja de renda média, seja de uma renda superior.